Em 79 eu viajei para Londres antes, fiquei um tempo, morei quase um ano lá e trouxe um monte de coisa, assisti uma porrada de shows e aí veio a proposta de fazer o programa no rádio. Foi o primeiro programa de punk no rádio brasileiro, porque até então ninguém tinha tocado isso no rádio. O programa dele, que era o Rock Sanduíche com o Leopoldo Rei, foi a primeira vez que o Ida tocou em rádio, foi nesse programa dele às duas horas da manhã, com uma demotape de quatro canais. Eu ficava ouvindo o programa do Kiz, que tinha na Excelsior, era isso aí, né? É, em 79. Eu ficava esperando para gravar as fitinhas, as fitas da cassete, era assim. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina, com a louca de rachar, irá fora é só buzina. Perdi o meu emprego, que já era lixaria, e onde fui assaltado em plena luz do dia. Quando chega em casa, é aquela baixaria, as contas são vencidas, e a geladeira tá vazia. Encontro uma garota, um tremendo avião, pergunto o seu nome, ela me diz que é João. Oh não! Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Isso me dá nervoso, nervoso, nervoso. Eu sempre me achei um rapaz normal, que esvago de analista, pôs coisa pra mozão. Agora me chamam, de esquisito, de sujeito atrapalhado. Só por causa desse meu jeito, todo torcido assim pro lado. É que eu fiquei com nervoso, nervoso, nervoso. É que eu fiquei com tím, 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 nervoso, nervoso. Estou preso no trânsito, com pouca gasolina, o calor tá de rachar. E lá fora é só buzina, antigamente todos tinham esperança de vencer. E acontece que hoje em dia, não dá mais pra se viver. Viver sem tempo, nervoso, nervoso, nervoso. Viver sem tempo, nervoso, nervoso. Nervoso, isso me dá nervoso. Tic, 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 tic Se inscreva no canal.